Música Joga as armas pra lá, joga, joga as armas pra lá Joga as armas pra lá, faz a festa Joga as armas pra lá, joga, joga as armas pra lá Joga as armas pra lá, faz um samba Odo, axé odo Axé odo, axé odo Chora e go! Isso é pra te levar no Ilê, pra te levar no Badawê, pra te lembrar de lá. Isso é pra te levar no meu terreiro, pra te levar no Candomblé, pra te levar no altar.